E aí 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 Já tá saindo o esquema aí, Rafa, do acampamento? É isso aí, já vamos começar a montar aqui O esqueminha pra nós botar... Esse aqui é pra botar A grelha, no caso? A grelha Pra nós socar alguma coisa em cima O que que nós vamos lá sair hoje, as pessoas estão esperando Esperava um pouco, daqui a pouco nem mostra Olha só, olha só que lugar top Aqui Aqui vai ficar a visão do nosso Assado de hoje, top demais Rapaziada, ó Então tá aqui o esquema já Olha essa coisa linda Já tá feita ali Rasqueirinha ali pra assar peixe, tá aqui o Rafael Que vai ser o mestre cuca hoje Diz ele que faz uma carpa daquele jeito Então tá aqui, ó O peixe que nós vamos assar hoje Uma baita Vocês podem ter certeza que essa aqui vai ser a melhor carpa que eu assai na minha vida Que é a primeira Ah, tá Que carpa que é essa? Essa é a carpa capim Carpa capim Capim essa aqui Ela limpa deu dois e meio Top demais Oferecida por quem essa? Essa aqui veio lá do Pesca Parque Trai Norte Eita coisa boa Na Colônia Nova Itália Até tem bastante vídeo na tua página, né? Bastante coisa lá, gurizada Como nós pegamos ela E a galera que chegou lá Foi festa Foi festa Passamos a rede Secamos lá o açude Foi show de bola Dá uma olhada aí na página E deixa um comentário lá pra ver Pra mim saber que vocês gostaram ou não Beleza Então, gurizada Tô ali No Pescadores de Arroio E tô aqui no plano Z Pesca, gurizada Como é que faz? Nunca fiz Vai ser a primeira Mas já vi como é que se faz Minha ideia é o seguinte Vou abrir ela no meio aqui Numa lateral só Uia que a faquinha tá lambendo Vou abrir ela aqui no meio, gurizada Não vou tirar o espinhaço Vou deixar ela com o espinhaço mesmo Que é pra não perder carne, né? Como é assada Ela é mais gostosa de comer assim, gurizada Vamos cortar o ossinho aqui da costela O bolinho gostoso, hein? E aí, ó E agora vamos lavar tudo pra continuar Gurizada Tudo ajeitado aqui Fizendo um negócio um pouquinho mais forte agora E vamos terminar aqui com a bicha Então os espinhos do meio aqui Da costela já estão quebrados Agora eu só vou terminar de abrir ela, ó Aqui, ó Aí, ó E é desse jeito aqui que vai pro fogo, ó Mentei a bicha aberta aqui, ó Cabeça até Vou dar uma quebrada só pra Ela abrir um pouco Pra entrar melhor aqui na grelha Olha aí, ó Show, hein, gurizada A bela de uma carpa Tem aqui o temperinho de sempre Patrocina nós Patrocina nós aí, tio Patrocina aí, ó Só uso esse, gurizada Pra tudo E vamos meter só na Na carpa Aí, ó Aí, gurizada Tá feito Olha aí, gurizada Sempre trago na pescaria Isso aqui são disquinhos de algodão Com parafina Parafina, vela queimada E eu uso como isca de fogo Aí eu sempre faço um monte Deixo Hoje eu acho que eu vou usar duas Pra Iniciar o fogo aqui E aí, aqui a gente começa Com os galhos menores, né Sempre pra fazer o fogo Com os galhos menorzinhos Isso aí não é segredo Pra muita gente Mas Acreditem em vocês Que sabem de tudo Tem gente que não sabe, tá? Por isso que a gente Volta e meia E explica umas coisas assim Bem bestas A galera fica braba Né? Mas isso aí é mais velho Que a roda Não, beleza Mas tem gente que não sabe Hehehe Ó Os galhos mais finos Aí eu já vou meter uns galhos um pouquinho Agora com fogo Aí ó Suco de limão aqui Daqui a pouco a gente já bota mais suco de limão E vamos começar, ó Com a escama pra baixo Opa Aí ó Vou deixar um tempinho ela desse lado aqui Depois a gente vira só pra dourar a parte de cima E vai aí gurizada E aí Então Tchau 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 e aí e aí tá mal agora aí tá mal aqui agora na beira da lagoa já saiu peixe já tem peixe assado também agora só basta saber se ficou bom ou não olha aí macia suculenta não tá seca não tá gordurosa vai tá show de bola seu prato meu amigo o bom da carpa que ela tem uns espinhos grandes né gurizada aí ó vai ter que sair de um jeito de outro nós vamos passar mal aqui agora nessa paisagem uma mão usada tira 42 espinhos caraca fora de série sensacional ó é a melhor carpa que eu comi até hoje sensacional aquele saborzinho do limão olha a fumacinha e o tempero né é esse tempero aí que vai patrocinar nós ainda um dia vamos então Deus abençoe nós aí você tá assistindo aí também né e ó vamos almoçar com essa vista aqui rapazes lá top demais hein você tá doido e aí e aí Obrigado.